Bom dia a todos 19 de outubro de 2022 mais um vídeo para o canal e novamente mostrando o desenvolvimento e a duração da flor estrela natal ou também conhecida como coroa imperial estou acompanhando esse desenvolvimento já fazem seis dias segundo muitos relatos ela dura em média uma semana ou até de cinco a dez dias geralmente ela abre no mês de dezembro novembro e dezembro este particular abriu no dia 14 de outubro geralmente ela abre sua floração no período do verão e no inverno ela entra em dormência após ela abrir essa linda flor depois de uma semana ou seja lá quantos dias ela permaneça ela vai durar alguns meses para poder ter uma floração já em outro verão as suas sementes também dura alguns meses para poder serem colhidas esta é a flor estrela de natal ou coroa imperial é uma particularidade não é nativa do brasil mas tem ótimo aproveitamento em jardins campos na região do nosso brasil tem que ser a meia-luz sua preservação não deixar ter luz do sol direta pode usar uma terra de esterro ou uma terra preparada e aqui está sua grandiosidade esta com cerca de trinta e cinco centímetros de altura no seu caude ali está o seu búbulo suas batatas enterradas e aqui essa flor com esse tamanho magnífico mais ou menos uns 30 centímetros de circunferência e hoje ela já está quase que totalmente com todos suas pigmentações abertas ela essa cor bonita como se fosse uma cor salmão com alguns detalhes em amarelo então é mais um vídeo para o canal fazendo acompanhamento desta linda flor chamada estrela de natal esse é mais um vídeo para o canal acompanhando o desenvolvimento e a duração desta flor de acordo com a região o tipo de tratamento que você faz para poder cuidar dela ela pode ter uma duração maior ou menor mas tudo tem a ver com fatores climáticos e isso foi mais um vídeo agradecendo a todos que assistam o canal do like e faz seus comentários o canal está crescendo graças a vocês então esta flor hoje completando cinco dias bom dia a todos